Estamos aqui em cima da torre do cachaço Eu E o Anderson E É alto pra caralho As casinhas pequenas lá embaixo Estávamos esperando nascer do sol Mas aquela nuvem bem ali está atrapalhando a gente Eu acho que não vai ter nascer do sol antes das 7 horas Bendita nuvem É Mas É muito bonito, valeu a pena Fiz várias fotos, bacana Aqui é a escola Ali é o rio Falou galera